Música A baquerinha eu me apaixonei A baquerinha gosta da simplicidade Olha na prazenda, mas gosta da cidade Na faculdade custa administração E na prazenda ela derruba o boi do chão Vem de semana ela só pensa em curtir Rola no cowboy que a gente tem pra onde ir Aumenta o som pra tocar no paredão A baquerinha conquistou meu coração Baquerinha play, baquerinha play Eu me apaixonei Eu me amarrei Eu me amarrei Música Eu me apaixonei A baquerinha play, baquerinha play Baquerinha eu me amarrei A baquerinha play, baquerinha play Eu me apaixonei A baquerinha gosta da simplicidade Olha na prazenda, mas gosta da cidade Na faculdade custa administração E na prazenda ela derruba o boi do chão Vem de semana ela só pensa em curtir Rola no cowboy que a gente tem pra onde ir Aumenta o som pra tocar no paredão Faltou um ao 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 Queria pleiva, queria pleiva, queria, eu me apaixonei